Eu vou querer saber de referência, eu vou querer saber da minha referência, com ele ali, com a Gabi, assim, o Nil, os dois, você sabe o que é isso? Não, não sou Pixis, porque a Sandy tem muito Pixis, que pode chamar de ser o Nil, o Nil, o Nil, o Pedrão, a Sandy, ele ganha bem, ele ganha bem, ele ganha bem, paixão, esquivão. Verdadeito, o facto de ele aurait , de Pará, nós Goldman, isso Essesse, fomos no gelo, os dois, você sabe o que é isso? E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL chandinha, tiantinha... elas gostam de um garfo mais assim. Sabe como é que é? Sabe como é que ela faz uma chandinha? É... ... ... Não vai existir Não vai existir que é o ex, o Lucas, e por isso eu acho que é mais fácil o resultado de ver a pessoa do... Legal, Parmel, agora tá tudo vendo ali, ó, tá escrito ali na... Novo namorado de Sandy, não posso te assumir um namoro. E agora? Iiiiih, vou tá solando! Porque o Ben, vou tá solando! Vou tá solando! Vou tá solando! Porque o Chororó, o Chororó é da antiga, hein? O Chororó é da antiga, o Chororó com aquela moda antiga de pedina, O Chororó é da antiga, tem que pegar na mão e assumir, viu? Ou só digo isso, é isso, é isso, é isso, mas a打 alors que vai voltar, a maloração se tá dando muita impressão no Brasil inteiro. Mas agora, vamos dar um parabéns pra quem merece nesse imersalho do Choror, e voando com o Scott S national, e então... presidenta einzelpa, gente! Ahhhh, ain't itin! Aí, gente, tem que ir para ver se tá socialmente nosega-loĩos, ieehhh...